Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Tuga Davis e nós estamos a jogar Steelcraft FTB Monster. Sabes que sempre vêm voltar aqui. Como veem aqui o nosso comando operacional, o centro de operacional de operações já está mais limpinho. Mandamos para aqui as nossas máquinas. Isto é mesmo só tipo Quick Use. Preciso fazer aqui alguma coisa como por exemplo o netherbricks ou carregar alguma coisa como por exemplo o nosso wireless access ou fluid transposers ou usar este segmill. Chegar aqui e usar. Depois vamos ter um setup mais apropriado, não é? E entretanto já fiz aqui, sai daqui, sai daqui. Como viram fiz aqui este corredorzinho que é para a gente poder colocar energias por trás e cabos e por aí adiante e também cabos aqui por baixo. Já fiz aqui a plataforma para a nossa futura fábrica de processamento. Isto vai ser a nossa área de processamento. Eu ia mudar estes blocos para, como está aqui, para este sandstone. Achei que estou a gostar do ar de cobblestone. E acho que vou deixar ficar. Dá-lhe um ar mais industrial, sei lá. Aqui deste lado, aqui deste lado, falta aqui umas, falta aqui umas coisitas. Vamos ouvir aqui sandstone, sandstone, estás aqui, oi, não, 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 está aí cá. No último episódio, pessoal, chegámos à conclusão que aquilo que nós estamos a precisar é de power e power a série, não é? E a nossa forma continua a funcionar. Já tive aqui a pensar como é que vou organizar isto, mas enquanto não tivermos isto pronto, não sei o que é que devemos fazer ali. Estes morcegos. Eu não tinha percebido porque é que havia aqui tanto morcego, mas se a gente tirar o capacete, a gente pode ver que isto está tudo completamente escuro. E claro que depois há morcegos, não é? Por isso, um dos trabalhos que eu vou ter é eliminar isto tudo, esta área toda, isto tudo, por aí adiante, para acabarmos com esta morcegagem, essa morcegagem que aqui anda, que isto enerva-me, enerva-me mesmo. E pronto, já tirei daqui a forma de batatas, está tudo pronto para receber aqui o nosso reator, o nosso big reactor. Não vai ser dos maiores, mas também não precisamos daquele tipo de power, power, precisamos de power, tipo power, normal, tipo para não ter as coisas a funcionar. A nossa bomba ainda está a funcionar. Oi, oi, sai, oi. Yep, ainda está a funcionar, ainda não tem problemas. Também não tem estado muita gente online, tirando eu, não é? Claro, eu é que sou o viciado. Mas vamos mais a aquilo que interessa. Big reactors. Vamos fazer aqui assim, big reactor. Eu acho que a gente vai precisar aqui, vamos começar por estes reactor casings, que é preciso este graphite bar, que já tínhamos visto que era o tal Cole, eu já fiz estas graphites bar todas, oi. Por isso nós vamos fazer aqui um stack, dois stacks de reactor casings, porque a gente vai precisar deles para fazer o resto das coisas todas. Como por exemplo, hum, vamos pegar no... isto aqui, reactor casings. Vamos pegar primeiro os reactor casings, não, para aquele lado. E vamos já começar aqui a montar e depois vamos ver o que é que vamos precisando com o andar da carruagem. Eu não sei exatamente muito sobre o modo, ok? Sei um bocadinho. Ah, tive o cuidado de investigar um bocado, mas... Eu vou querer o reactor aqui em baixo, aqui assim, assim, limpa-te daqui, sai daqui. Eu estava a dizer, eu investiguei um bocado, até percebindo algumas coisas, mas acho que também vai ser engraçado a gente perceber as coisas por nós, ok? Para já, vou fazer o reactor, não é o mais pequeno, acho que o mais pequeno basta ser 3 por 3, nós vamos fazer 5 por 5. Isto vai ser a base do nosso reactor. Acho que os reatores têm que ter sempre a mesma medida, tipo 3 por 3 por 3, 5 por 5 por 4 por 5, 7 por 7 por 7, 9 por 9 por 9 e por aí, é por isso, 1, 8, 2, 3, não é? 1, 2, 3, 4, 5. Isto deverá ser a altura do nosso... Sai daí, ó, morcego. Hum, que minervas, que minervas. E outra coisa que eu percebi, ou que eu acho que percebi, o reactor tem sempre que ter estes reactor casings à volta. Depois o resto pode ser vidro, que é aquilo que eu vou fazer, porque acho que fica muito mais giro se ficar com vidro. Pode ser vidro, tipo aqui e tal, e tal, e tal, pode ser vidro. Sai, sai daqui. Ok, aqui no meio vai levar os fielrodes, aqui à volta vai levar um líquido qualquer. Eu acho que... Eu para já vou fazer só um fielrod, mas a gente podia fazer, por exemplo, fielrod, isto a ter aqui, 1, 2, 3, 4 fielrodes. A gente podia fazer assim, 4 fielrodes e meter o líquido aqui no meio, mas vamos começar só com um para já. Aliás, acho que um já vai ser até, mesmo tipo, oh my god, hum, não me chateis, não me chateis. Vamos precisar aqui de um fielrod, um controlrod e não sei o que, uns windows, depois um control não sei o que, não sei o que mais. Vamos aqui à nossa crafting e vamos lá ver o que é que, o que mais é que nós temos que fazermos, por isto para aqui, vamos escrever novamente Big Reactors, Big Reactors. Por isso só, se vocês perceberem alguma coisa de Big Reactors e quiserem, e quiserem me dar assim umas dicas e tal, não se esqueçam. Eu acho que a gente vai precisar disto tudo, Turbine Glass, não, Reactor Casing, um Reactor Control, um Reactor Control, um Reactor Power Tap, acho que aqui é onde vai sair a energia, a Access Port, eu acho que aqui vamos precisar de dois, Reactor Coolant Port, um Reactor Redstone Port, CNA de Processor, e eu acho que vamos precisar de dois destes, o que é que está a faltar? um baú, por isso vamos fazer um excesso, vamos fazer aqui um excesso muito rapidamente, vamos lá fazer aqui um excessozinho, pô-lo ali, e agora já devemos conseguir fazer, exatamente, eu acho que estes são os que nós precisamos, depois vamos precisar deste, um, dois, eu não sei se é três, se são dois, se são quatro, qualquer coisa desse e acho, Turbine Fluid Port, Turbine Control, Turbine Housing, Turbine Power, não, isto não precisamos, Turbine Rotor, também não, Reactor Creative Coolant Port, bom, não, e eu lá eu me sei a Night Block, eu sei, ah, Reactor Control Rod, eu acho que a gente vai precisar de um destes, o Reactor Control Rod, e depois vamos criar uns classes destes aqui, quantos é que a gente não consegue fazer aqui, precisa um stack deles, não é um stack, só 25 não temos mais vidro, a gente já cá vem, se precisarmos de mais vidro, a gente já, já cá vem, por isso, isto vai aqui vidro, aqui assim, assim, ok, vou tirar, vou tirar este aqui, eu acho que não vai ser suficiente o vidro que nós temos, nós vamos ter que fazer um bocado de vidro, vamos cá, acho bem, isso é um bocadinho mais fácil de partir, não? Ui, 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 e segundo me consta, isto vai dar energia para carassas, não sei se vai dar este, mas, oh, ficámos, Recair, at least not enough control rods, está a ver, eles requerem, por acaso é fixe, Recair is at least one, not enough control rods, por isso agora a gente sabe que tem que pôr aqui um control rod, que está aqui, mas temos que pôr isto aqui no meio, ui, eu acho que é assim, e agora vamos pôr aquele control rod aqui, e agora se quiser, ah, ok, o control rod já diz qualquer coisa, ok, not enough controls, Recair is at least one, ok, agora precisamos de um controller, por isso, nós vamos pôr o controller aqui, oh, oh, is not valid for use in this machine, qual bloc? Também quer dizer que há aqui um bloc qualquer que não é válido para usar nesta machine, não te estou a perceber, amigo, vamos pôr aqui a energia aqui em cima, vamos pôr aqui os portos, porque aqui depois, bem, a gente já vem aqui, agora vamos precisar aqui, um, dois, quatro, seis, seis, oito, supostamente, oito para já, oh, vamos lá para cima, estamos fora do buraco, fora do buraco, that's what she said, comporta-te, glass, precisamos de sand, não temos muita, eu andei a fazer aqueles blocos de treta, treta, redstone furnace, e dá-me aí uns vidros, está lá, rápido, e bem pessoal, estes três devem ser os necessários para terminarmos o nosso reator, ou não, ou não, agora, um, ok pessoal, isto pode muito, possivelmente, crescer o cérebro, por isso, se isso acontecer, não sei onde é que a gente volta já a seguir, estão prontos, três, dois, um, não estão por seco lá dentro, para não, não, era só compaldar-me, oh, não cresceu, ainda sobrou um, ainda sobrou um, eee, eu sei poder pôr uma temática, ahá, deactivate reactor, denote auto-eject, auto-eject waste, activate reactor, e por aí dentro, agora vê se eu vos consigo explicar mais ou menos aquilo que eu sei sobre isto, pronto, isto é um reator, ali no meio é onde vai este hyalurium ingot, ok, que é o que vai fazer com que exista uma reação química qualquer, eu gostaria qualquer desse género, e pronto, isto é das entradas, ah, inlet mode, e depois eject fuel, ou eject waste, não, neste caso, ah, tá, inlet, outlet, inlet mode, hum, eject waste, inject fuel, não, eu já não quero eject fuel, por isso não só assinamos nada disto, depois o selecíamos só aqui em inlet mode, colocamos aqui o hyalurium, como já ouviram, oh, 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 está a ficar amarelo, oh, oh, morcego, oh, my god, oh, my god, oh, my god, oh, my god, estás a me estragar o vídeo, morcego, ah, quer dizer que já temos ali um hyalurium, oh, Core Fuel Status, como é que a gente faz para desligar o NE, oh, options, não, back, inventory, disable, back, ok, acho que assim é mais fácil, já vai dar para ver, não aparece aqui o NE, é mais fácil ver. Então, Core Fuel Status, 100% Full, 0% Depleted, Fuel Roads 1, Maximum Capacity 12.000 mB, Fuel 12.000 Waste Empty, pronto, isto é o Fuel, que é este e a Loria Mingantes que nós temos aqui, está aqui o controller, isto é o fluxo de partida que ele vai dar, ok, isto é o que ele vai estar a consumir por TIC, e aqui, tipo, Fuel React, how heavily irradiated the core is high levels of radiation, reduce fuel burn-up, quanto mais radioativo for, melhor. Aqui podemos fazer Auto Eject Waste, Auto Eject, Deactivate Reactor, or Activate Reactor, agora a gente pode já fazer Activate Reactor, mas pronto, aqui vamos pôr só Outlet Mode, Eject Waste, Eject Waste, e a partir deste vem, mandar para aqui o Waste, acho que eu que é assim que funciona, aqui entra, e depois vem para aqui, e sai, por isso aqui também está configurado para, e pronto, e agora vamos dar aqui, Activate Reactor, e vamos ver o que acontece, o Ecore It, ele está a aquecer demasiado, estão a ver pessoal, isto não convém estar a acontecer, mas como podem ver já estamos a pôr 670 e qualquer coisa, RFs por TIC, Casing Heat, ou melhor, este aqui, Heat of the Reactor Fuel, High Heat Brages Fuel Usage, ok, aumenta aqui o usage do, do, dos, 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 E a lote de amigas, oh my gods, Core It is Transferred of the Gazing, Transferred is Based on the Design of the Reactor, ok, agora, o Casing Heat, Heat of the Reactor's Casing is High, It raises a energia, Heat raises a energia, portanto, coolant conversion, ok, nós estamos a pôr, nós estamos a deitar energia, está-se bem, estamos a um bom rating, mas, temos que aumentar este Fuel React, e este, como se baixar este consumo, e baixando este Core It, e como é que nós vamos fazer isso? Ahá, vamos parar o, o nosso, o nosso reator, vamos subir aqui para cima, eu não sei, onde é que eu tenho? Ahá, vamos pôr aqui, Resonant Ender, pelo que eu percebi, o melhor, para se colocar aqui, é, qualquer coisa, Gelid, Cryotium, acho eu, até vos posso mostrar, não, agora o Arnei está, está desativado, Options, Inventory, Enabled, Back, Back, Ok, agora vamos por aqui, vamos começar por Gelid, acho eu que é Gelid, Cryotium, Ah, Gelid, Cryotium, Back, que é este, Cryotium Dust, que é feito com Blizzpower, Niter, Snowballs, Redstone, Niter, ou Salt Pepper, ok, o problema está neste Blizzpower, precisamos deste BlizzRodge, eu andei à procura ver se encontrava uma, um biome de neve, que acho que é lá que se encontram os, os, os Blizzes, que dão estes BlizzRodge, já lidos BlizzRodge, mas não encontrei, por isso, também não faz diferença, vamos começar com, com este Resonant Ender, que é basicamente Ender Pulse em estado líquido, e vamos colocá-los aqui, eu vou tentar, deixem-me só acabar de partir aqui, a parte de cima do, do Reactor Casing, e já venho a outra vez, e ok pessoal, já está tudo partidinho, agora vamos colocar aqui este, ora bem, sei o que eu vou levar ali o vidro, vamos colocar este Resonant Ender aqui, aqui, e aqui, e agora vamos este aqui para cima, e parece a mim que 6, não, oito, não caias lá abaixo agora, parece a mim que 6 não vão ser suficientes, de longe, ora temos a faltar, 1, 2, 3, não é, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, não, 2, 1, 1, 2, 3, 4, porque ali já tem, 4, precisamos de 4, eu acho que isso são PAI 16 Ender Pulse, eu não tenho muitas Ender Pulse, porque aliás, eu ando a fazer, ando a farmar Ender Pulse com, com aqueles Mimicrães, por isso, tenho que arranjar, tenho que arranjar umas, tenho que arranjar umas seeds, ui, está a funcionar, tenho que arranjar umas seeds, daquelas que dão para formar Ender Pulse, que é para, eu tinha dito 4, 1, 2, 3, 4, temos que pôr ali mais um bulk, mais um bucket, não, agora só fizemos mais 2 buckets, afinal de contas, estava correto, estava corretíssimo, e vamos ter que formar também estes Ilarium Ingets, e já agora, vamos aproveitar, a recipe, eu acho que existe, bem, agora já estou trocado, volta para trás, dá-me aqui a recipe, não existe receita para os Ilarium Ingets, mas existe receita para isto, vamos ver, Uranium Essence, que vem através dos Uranium Seeds, por isso vamos ver, Uranium Seeds, não? Isto não é Uranium? Uranium, Uranium, um, seed, Uranium Seed, precisa deste Extreme Essence, que vai precisar da Extreme Effusion Stone, vai precisar da Strong, e a regular a gente já tem, está-se bem, por isso sabemos lá conseguir chegar, por isso, uma destas Farms a funcionar, igual esta que a gente tem aqui do Call, vai-nos dar a Essence de Uranium, que depois pode ser processado, para termos mais estes Ilarium Ingets, e há também, pelo que eu percebi, isto vai dar, vai dar qualquer coisa, tipo o waste, o lixo do, 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 do reator, do, do, estúpido, o líquido do reator vai dar, supostamente, umas coisas azuis, que é estas coisas de Just Waste, ok, que depois pode ser transformado novamente em Fiul para este reator, vamos lá ver, o que é que acontece agora, activate reactor, please, wow, muito melhor, agora, nós estávamos, muito melhor, nós estávamos com 600 flux per tick, já estamos, tipo, nos 1700, eu não sei se isto baixou, mas eu tenho a impressão que sim, que baixou, muito bom, o core hit está bué, dá baixinho, ok, case hitting, agora aqui, o fuel reactivity, como é que a gente aumenta aqui o fuel reactivity, não sei, mas estamos a fazer um output de 1755 RFs por tick, e 472 Cs, pessoal, eu acho que isto tem de levar, isto um dia destes, depois a gente pode alterar, porque podemos colocar reator, tipo, em vez de termos um aqui no meio, podemos ter um, dois, três, quatro, e com o Resonant Ender, não sei o que é à volta, e produzir muito mais RFs por tick do que aquilo que estamos a produzir agora, ah, pois é, por isso, acho que aquilo que vamos fazer agora, a seguir, para já, para já, para já, assim muito rapidamente, é um Tesseract, ou mais do que um, se calhar, até, o que é que vocês dizem, a gente precisamos destes, destes, destes Tesseract, Silver, à volta do Tesseract, Frame, Tesseract, que é a Frame, cá está, Enderim Minga, Sword and Glaze, é fácil, este Enderim Blend, com o paradigm desses, agora este Enderim Blend, é que, vai ser complicado, vamos ver, vamos ver o que é que acontece, ah, eu vou deixar isto ficar aqui a correr, se nós estivermos a produzir uma coisa que, ah, pronto, olha, agora estou a visualizar aqui este azul, quer dizer que, é o que está depleted, que depois vai parar aqui, alguns, acho eu, acho eu, Ah, o que é que eu, ah, nós, para não estarmos a produzir, se quisermos produzir menos energia, basta aumentarmos aqui, o reator, para 90%, e hão-te reparar que, o fluxo-partique, baixou consideravelmente, ok, começamos a produzir muito menos energia do que aquilo que, pois, ah, porque se não tivermos realmente, há um sítio para guardar a energia, ou não tivermos a usar a energia, não vale a pena estar a gastar fuel, não é, e tem essa vantagem, e eu acho que isto tem, dá para ser controlado com um computador, ou coisa do género, por isso é muito fixe, temos que, temos que ver isso, bem, vou fazer aí um, uns Tesseract, para a gente começar aqui a fazer aqui umas ligações, hum, e venho já aí ter com vocês, pessoal. E bem, pessoal, é isso, já temos aqui os nossos Tesseract, Tesseract, Tesseractes, dois, sete Tesseractes foi o que fizemos, oi, oi, ah, agora, hum, não, isto é o de Power Temp, eu desliguei o, coisa, porque já temos aqui Power no máximo, já tenho aqui Energy Contents, Energy, Energy, Redstone Energy Contents, por acaso, eu acho que existem aí uns Energy Condents, um bocadinho melhores que este, mas não sei o que é que se passa, mas tenta ver aqui, ah, acho que são estes aqui, não, Rednet Energy Cable, Redstone Energy Condents, hum, I don't know, ah, temos estes Rednets, ah, do Mind Factory Reloaded, que utiliza Rednet Cables, ah, eu não sei se isto é bom para transportar energia ou não, mas temos que investigar, temos que investigar, porque são fáceis de fazer, mas eu estou com receio é que estes Redstone Energy Condents não sejam os ideais para transportar energia, mas por outro é, será que é aqui, ok, ah, ele não está, estás a perder energia para onde, mandaste energia para onde, ah, explica-me lá, eu ainda não descobri como é que faço para desligar-me aí, por isso, ah, se vocês souberem qual é que é a tecla, tenho com a certeza que sim, vocês sabem, Honor Only, ok, porque isto a partir de agora é só nosso, Davis Inactive passa a ser um, e passa a ter um e passa a ter o nome de, ah, Power, ok, ah, Power Main, os parantes de Power Main, Power Main, Add, ah, por isso isto agora passa a ser Power Main, Ignored, ok, isto agora está diferente, isto tem Item Mode Blocked, Fluid Mode Blocked, ok, Energy Mode Send Only, por isso isto é perdido, agora vai começar a enviar energia para um sítio qualquer, vamos começar por mandar energia para aqui para trás, para o nosso, aqui para o nosso sistema de, de, blá, 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 vou só pôr aqui o terceiro aqui, assim, isto para já vai ficar tudo muito, vamos pôr aqui, Honor Only, Power Main, ok, ah, Energy Receive Only, já, aqui é Blocked, Blocked, ok, e está a receber energia supostamente, e vamos lá ver se a gente realmente está ou não a receber Power, Power, hum, ele está a fazer Drain, não, está a encher, tem a encher, oh, 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 já temos Power, pessoal, hehehehe, vamos ver como é que está aqui, o nosso reator, como é que ele está, hum, agora vamos, ah não, devemos ativá-lo primeiro, agora sim, vamos ativar, Activate Reactor, e vamos ver se a energia se mantém, se está a subir, se flutua, eu parto do princípio que um reator nuclear é mais do que suficiente para dar para a hora um M-System, não? Hum, está, mantém-se, está-se a manter, sem qualquer problema, e está, tipo, no mínimo, não, vamos pôr isto aqui, tipo, a 90% e ver, e ver o que é que, o que é que ele, o que é que ele diz, está a baixar, 670 RFs por tic, ah, era boa, já está a gastar mais, está a consumir, está a produzir muito mais energia do que aquilo que é necessário, por isso acho que isto foi uma boa opção mesmo, tipo, vamos ter aqui energia para dar e vender durante, muito boa é da tempo, agora acho que estamos a perder, bem, vamos tentar tirar aqui, outra vez, na plugins, não, back inventory, ops, não é isto, recebi, ah, disable, disable, é isso mesmo que a gente quer, ah, yep, estamos a perder energia, por isso vamos aqui ajustar, está nos 90, vamos baixar para os 80, e vamos ver como é que ele, como é que ele se comporta, hum, e pronto, nos 90 já está a ganhar energia, ok, estamos a ganhar energia, estamos a produzir 337 fluxos por tic, e, por já, claro, só temos aqui o nosso, só temos este sistema ligado, não é, ah, eu vou dar um jeito nisto, vou tirar daqui, esta bocaria daqui, ah, e de escanar vou instalar um power system aqui em baixo, estava a pensar que o ideal era nós, oi, sai daqui, não, vai para baixo, o ideal era tirarmos isto daqui, ok, oi, consegues entrar ali? Não, conseguimos, ah, estava a pensar a trazer aquilo que está ali em baixo para aqui, sei lá, fazer aqui uma, fazer aqui uma destas colunas de 9x9, como vamos ter aqui as farms, já tem uma farm aqui, não é, vou ter outra coluna de farms aqui, fazer aqui outra coluna igual àquela, de outra cor, onde vamos pôr só estas cenas tipo storage e não sei o quê, e, pronto, e acho que é isso que vou fazer, e aqui por baixo vamos ter só tipo a power transfer, vamos ter a transferência de energia, isto nem precisa estar, isto está com quantos, 1, 2, 3, 4 blocos, 4 blocos achas bem, achas bem 4 blocos é bom porque se a gente subir para cima do bloco, a gente tem 2, não, então pode subir mais um bloco, já, não, é que assim podemos ter cabos em cima, podemos ter cabos em baixo, se quisermos, não, não, só cabos em cima, por isso achas que 2 blocos, ainda pode subir aqui mais um bloco, e mudamos isto para aquele lado, acho que é o ideal, mas bem pessoal, o episódio de hoje, já não vai um bocadinho, um siquadinho, ok, foi muito fixe, fizemos aqui o nosso power reactor, eu acho que nem sequer vou mexer, a menos que vocês tenham para aí alguma receita XPTO, não vou mexer pessoal, o reator está a 80%, está a dar 300 RFs por TIC, e mesmo assim mantém-se ali, e não se queixa, ok, se calhar quando ligarmos a fábrica e por aí adiante, este reator não vai ser suficiente, mas, e aí temos que pôr o quarry a funcionar, e aí temos que ligar o reator ao quarry, ver se funciona, mas aquilo que a gente ia fazer era fazer um daqueles quarry plus ou coisa de já, mas pronto, é isso pessoal, eu vou ficar aqui a trabalhar um bocadinho, no próximo episódio vamos então fazer as nossas farms talvez, acho que é o próximo passo, mais importante agora, agora que já temos power, já temos energia, energia, yeah, big energy, começar aqui a fazer as nossas farms de aqui até lá abaixo, começar a produzir tin e eloriums e diamantes e essas coisas todas, através de farming, e pronto, e a partir daí depois logo vemos o que mais é que vamos fazer, ok? Tirando isso pessoal, se é a primeira vez que estão a ver um vídeo do Tuga, não se esqueçam de se inscrever, fiquem a contar com aquele like bacana, aquele comentário com o vosso feedback é sempre importante, tirando isso abraço e beijinhos, até à próxima, isto foi Tuga Davis com Steelcraft FTB Monster.